Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser aqui na bica dos zoológicos, quatro zoológicos de uma pessoa. Hoje vamos dar uma olhada agora na área dos pássaros, aves de rapina. Aqui é o parque, conhecido mais como a bica. Gavião Carijó. Alvo muito tranquilo. Apo diurno, solitário. Aqui é o gavião, asa de telha. Gavião. Gavião. Tem approaching Shocker. Pe 밥 poxer para brincar tranquilo. O gavião. Agora o fico é de chegar nessa tônica, do Maurício. Vai encontrar tudo isso aqui, natal é de gay e até 10 anos. Eu اورo vejo mais real quanto madeira que esta torcida, no infância do Papara da Sine比 Gosh. Tem que ter uma olhada agora. Olha, ele tá bem arisco Passei com a família Ideal pra criança Bora Vamos dar uma olhada no leão Vamos dar uma olhada no leão Bastante local pra tirar foto Aqui tem um gorila Uma réplica Um gorila Dá uma olhadinha agora no leão O que é um gorila Não tem um gorila Vamos dar um gorila O que é esse aqui? Tem um gorila Aqui tem um gorila É um gato gigante, papai. Já está deitado. O pirouveto do velo. Chegamos no Lago dos Papos. O pirouveto do velo. Dá até pegar com a mão. Onde estão os macacos? Cadê o macaco que tu queria ver? Ali. Como é que o macaco faz? O macaco. Eu vi o macaco desse lago cheio de peixes. Não, não tiram o dedo da mão para tirar o papai do amanhã. Só tiram o pé. Oé. Sorriso, vai. Não, só rir do amor. A paninha não dorme mais com a briga que eu gostei. E o pato vai nadando, os peixes acompanhando. Esse outro recinto tem os araras. Felizmente hoje os animais estão bastante tímidos. Eu achei até um anelzinho. Hoje o domingo está bastante movimentado, com famílias de crianças. Vamos dar uma olhada agora no recinto do jacaré. O recinto dos pássaros são bastante grandes, mas eles estão lá no alto, escondidos atrás das folhas. Olha como este pássaro é lindo. Olha só. Aqui tem outro, aqui é um arara. Está difícil, ela está muito alta, ela está longe. Vamos olhar agora o recinto do jacaré. Aqui embaixo, aqui é o recinto do jacaré. E dá para ver, é bem triste. São jabutis. Tem que ver que está longe. pouco visível. A área dos balanços, onde as crianças e adultos também brincam. Pessoal, peço humildemente que se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. estará ajudando a crescer e fortalecer o canal com novos e melhores conteúdos. Agradeço. O jacaré está lá do outro lado, infelizmente que não dá para ver tanto. e a água está coberta de musgo. O jacaré está dormindo. Estamos agora no recinto do guaxinim. O jacaré está dormindo. O jacaré está dormindo. Olha onde tem um. E embaixo? Está cavando. E embaixo? E embaixo? São os macacos pregos Aqui é o recinto da Jaguaterica Ela está deitada lá no alto Aqui é o recinto do Tamanduá Aqui é o recinto do Tamanduá Aqui é o recinto do Tamanduá Sobada, no qual o Samparah É o recinto do Tamanduá um gato do mato um gato do mato Aqui no recito das cobras, as crianças fazem uma festa, aqui tem uma tribóia, e tem uma pequena jararada. Aqui no recito das cobras. 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 O recito das cobras está na toca, no buraco acima. Aqui no recito das cobras. 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 As crianças se divertem. Olha só a gavarra das crianças, olha. As crianças estão adorando. Está gostando de ver a cobra? É pessoal, espero que estejam gostando do vídeo. Eu passei tranquilo, trazer a família no final de semana, bastante agradável. Após uma boa caminhada, chegamos ao destino. Passei de burrinho, as crianças adoram. Aqui é comum a família vir fazer piquenique. Aqui é a área de recriação. O chonete fica na parte superior. Lua pulo para as crianças brincarem. O lago, onde os adultos podem andar no pedalinho. Pessoal, peço humildemente que se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Estará ajudando a crescer e fortalecer o canal com novos e melhores conteúdos. Agradeço. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. O vídeo vai por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo com um amigo. Ajuda o canal a crescer. Agradeço. Se inscreva, hein?